Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal Mostrar uns ataques de CV10 Se você anda fazendo merda em guerra aí Tirando uma estrela, duas estrelas Mostrar uns estratégias aqui Fácil Fácil de dar PT aí Executando certinho Você dá PT muito fácil em qualquer CV10 Se você gostar aí Não esquece de deixar o like aí O like ajuda demais a divulgação do canal Inscreva-se no canal se você não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas É só vocês observarem aí Como é executado, velho E fazer, né? Tipo assim, copiar Com você certeza aí, velho Já colou muito em colégio Seu zureiudo Aqui é o mesmo jeito, velho Você vê o ataque Até mesmo em guerra aí Que você vai aí no inimigo, velho Você vê um ataque top que te deu PT Você olha como o cara te atacou O que ele usou E tenta fazer igual, velho É igual usar os vídeos aqui, velho Você vê o vídeo e tenta fazer igual Não muda nada, velho Que às vezes você muda alguma coisa E dá merda, velho Faz igual os ataques aqui, ó E fazendo aí você vai imitar, velho Eu vou começar aqui com o meu PT aqui, ó E CV10 Não tava muito difícil Não tava Não tava Não tava full Mas se não sabe atacar, velho Não dá PT, não Não! Esse tipo de layout assim, velho É bom pra atacar com spam Esse spam aqui, ó De GG, bruxo e lançador Igual aqui, ó Quando você for atacar esse tipo de layout assim, velho Sempre entra Onde a lateral tá mais estreita Se você entrar na lateral dessa aqui, velho É muito largo E você entrando aqui Numa lateral dessa aqui, ó Ou por aqui, ó Aqui nessa lateral ou nessa Fica mais culto, ó Pro seu lançador e as bruxas pegar Igual eu entrei aqui, ó Eu entrei aqui no centro, ó As tropas que tiver aqui no centro Elas hitam aqui, ó Hitam aqui, hitam aqui E as que vai pra fora Pegam essas condições daqui, ó Então esse tipo de layout assim, velho É bom pra Pra atacar com esse tipo de spam Esse ataque aqui Ele é o ataque mais fácil, velho De CV10 Não tem muito segredo, ó Soltam o GG na frente Pra tancar uma fileira Solta as fileiras de bruxa E solta as fileiras de lançador, velho E solta os heróis no centro, ó Pra entrar junto com o carro E o carro vai abrindo, velho As tropas vão entrando E joga veneno no castelo, velho Esse ataque aqui é o mais fácil De CV10, velho Esse aqui é muito simples, velho Conforme o layout aí, ó Claro que tem layout Que não dá certo, né, velho Porque esse layout é mais complicado Mas quando é esse tipo de layout assim, velho Quadradão assim É muito bom pra atacar Esse tipo de spam aqui, ó Olha aí, velho Tem segredo, ó As tropas entram no corredor ali, velho Já era, ó Olha o tanto de tropas que sobrou Velho, esse ataque aqui é muito fácil, velho Pra você que não manja mais Esses ataques mais complicados aí, velho Esse ataque aqui, velho, ó Pode usar, velho Eu não assumo esse BO Olha, eu nem uso o poder do herói Apesar de não estar full Mas mesmo que for full, velho Se for layout desse estilo assim, ó Velho, dá PT muito fácil Vou mostrar outro ali agora Mais complicado Mas é muito forte, velho O outro ataque foi aqui nesse layout, ó Esse layout aqui já é mais complicado Mas aqui, velho Esse mini magnata aqui Ele mitou Ele foi aquele ataque pelo BO BAT Só que ele fez um AUK No início Aqui, ó Ele vai afunilar aqui, ó E ele vai entrar com a... Com... Com que um AUK aqui, ó Pra pegar essa defesa Porque se a rainha pegando essa defesa aqui, ó E vindo pra cá Ele entra com o bonde aqui, ó E não precisa usar o carro O cara é foda Olha lá, ele entrou com a rainha lá Aqui ele já vai afunilando Porque aqui, ó E ele entra no castro Porque elas entram nesse corredor E eles saltando aqui Elas não rodam Aí não precisa usar o carro Ele já... Ele usou o balãozão Ele usou o balãozão aqui Pra distrair essa torre do mago Pra não matar os mocegos Mas ele demorou Solta o balãozão E essa torre do mago Rebou os mocegos dele, ó Olha lá Você vê o tanque Esse ataque foi bem... Bem embolado, cara E bem executado, ó Ó, pegando a... Como ele pegou aquela concessão ali, ó As tropas não rodam pra aquela lateral E aqui, como já tava afunilado Olha só Aí as tropas tudo vão entrar nesse corredor, ó Cara, esse ataque foi muito insano Esse mini magnata aqui Ele é bom, velho Só de você ver, velho A entrada do cara Você vê que o cara... O cara mitou, velho O cara manja Aqui, ó Tá vendo que ele demorou? Demorou congelar, ó Os mocegos estavam tudo aqui na... Congelou, mas já era, velho Ele demorou soltar o balãozão E demorou congelar a torre do mago E ripou os mocegos Mas mesmo sem o mocego, velho Olha aí Deu PT facinho, facinho Olha aí, velho Cara, as tropas entrou nesse corredor aqui, ó Olha E ripou, velho Aqui os mocegos pegou essas defesas daqui, ó E o balãozão pegou as defesas de cá aqui, ó E já era, velho Olha que simples Cara, essa... Olha aí Olha as pecas Não morreu peca nenhum, velho Balãozão Swag balãozão Ó, peca Lançador Rainha Tava praticamente full life lá, ó Velho, olha o tanto que é top, velho Ótima estratégia aí Você estava utilizando também aí, ó Pé bobate, velho Esse ataque é muito forte Só não pode vacilar com os mocegos Você viu que ele vacilou? Demorou congelar, velho Se demorar congelar na torre do mago Vai deixar a torre do mago irritar, velho Você perde todos os mocegos Quando for usar a pé bobate Tem que tomar cuidado demais Em TI múltiplo e torre do mago, velho Tem que congelar antes de irritar, velho Aqui, ó O ataque foi tão bem executado Que mesmo ele perdendo todos os mocegos, velho Ele deu PT Deu PT fácil Então essa aí é uma ótima estratégia, velho As tropas essas daí, ó Cara, muito top Vou mostrar outro show ali também, ó O outro PT foi aqui, ó Não tava full também, mas Esse é tipo de layout assim, velho É Velho É danado pra dar duas estrelas ou uma Que pariu, começou Se não sabe atacar, velho Aqui, velho Também, velho Esse mini magnato Ele ataca bem demais Aqui, ó Ele fez uma entrada, velho Ela funilou essa lateral aqui, ó E entrou com aqui, ó Com o Kimalk E entrou com o carro E entrou com o lançador Aí a rainha veio aqui E entrou o lançador Com a rainha, velho Aqui, ó Esse ataque ali Ele finalizou com o corredor E ele entrando aqui com o carro, velho Ele pega Pega castelo E pega os dois heróis E atacar com o corredor, né Tem que pegar castelo e herói Velho Foi muito bem executado também, velho Olha Esse aqui Olha o tanto de Só levou 17 17 e corredor Aqui ele vai funilar aqui com o Baby Pra rainha não rodar pra cá, ó Porque esse tipo de layout assim, velho Você for entrar com o carro aqui, ó Tem que congelar a TI Senão ela abre o carro E entrando aqui, velho, ó O valor é enorme Ó, ele iniciou com o Kimalk ali, ó E já soltou uma peca ali pra funilar Porque a Kim pegando aqui, ó Ó, ela vai pegar esse acampamento Ela não roda pra baixo aqui, ó Ela vai vim pra pegar aqui, ó E ela vim pra cá aqui, ó Ela entra com o carro e o lançador E aqui já tava funilado, ó Ó, entrou com o rei e o lançador ali, ó Agora tudo vai entrar pra dentro, ó E entrando pra dentro, velho Vai acabar com o layout Porque vai pegar os dois heróis Vai pegar o castelo Olha, velho, que ataque top também Apesar de não tava um CB10 Fumato, velho Mas é muito difícil, olha, hein É verdade A Kim agora vai pegar o DG Electro Já pegou os heróis, velho Agora acabou Agora dropa pra... Nessa lateral os corredores Eu podia dropar por aqui, ó Velho, e... Olha, hein Ó, acho que foi swag duas curas Ó, vai que dele deve curar Aqui nessa torre do mago Acho que não vai curar porque Tava distraído com a torre do... Com a torre do mago Olha aí Velho, olha lá Congelou a TI ali pra... Pra quem pega a TI, ó Velho, olha que ataque show, velho Cara, olha a bomba Se demorar a curar aqui Dá... Dá merda A bomba praticamente arranca... A vida quase toda do... Dos rogson É, foi swag duas curas, velho Olha aí Cara, o ataque quando é bem executado Velho, aí Sobra... Sobra feitiço Olha o tanto de rogson, velho Viu? Já tem... Ainda tinha três rogson ali Tinha um poder do rei Velho, aí Tirou uma onda ali, ó Swag duas curas Cara, o ataque muito bem executado, velho Cara, mitou É... É... É corredor, velho Corredor tem que pegar castelo Não vai usar lançador Faz uma entradinha, velho Pra não rodar Faz uma entradinha com os lançadores, velho Com o carro, com os heróis pra dentro Pra pegar o rei, a rainha e o castelo, velho Aí depois só finalizar com rogson É muito show Então é isso aí, galera Agora é só mitar nas guerras, velho Essa estratégia aí, velho Se vocês fazerem... Não igual, velho Mas você fazer parecido Tipo assim, a ideia do ataque ser igual Porque não vai vir no mesmo layout Você fazer o mesmo ataque Do mesmo jeito Mas a ideia, cara Se você fazer a ideia do mesmo jeito Dos ataques, velho Com certeza você vai dar muitos PT Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like aí O like ajuda demais Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Ativa o sino Compartilha aí com a galera E falou Tamo junto É nóis Tchau